Olá! Você quer ampliar o alcance dos seus posts para o público de modo simples, mais estratégico? Bom, então hoje eu vou te ensinar a usar as hashtags. Continue assistindo esse vídeo e pegue essas dicas para ajudar o seu negócio. Se você já ouviu falar sobre hashtag, mas ainda não está familiarizado, para que usar esse tipo de função nas suas redes sociais? Eu vou te explicar de uma forma bem simples. A hashtag nada mais é do que precedida de jogo da velha ou cerquinha e uma palavra-chave. Ou seja, essa palavra-chave é uma tag, uma etiqueta que vai servir para categorizar o tipo de assunto que você está falando. Esse tipo de estratégia é muito utilizado nas redes sociais e isso ajuda com que o mecanismo de busca consiga trazer mais informações para o seu cliente de modo que ele encontre a sua empresa ou o assunto de interesse que você está apostando para que ele receba e consuma. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que você tenha uma livraria. E na sua livraria você quer estar destacando um livro de romance, por exemplo. Então, você pode utilizar os termos hashtag livros, hashtag livros de romance ou hashtag livraria XYZ, que é o nome da sua livraria. Assim, quando a pessoa for fazer uma busca nas redes sociais, vai estar lá aparecendo para ela a sua livraria, aquele livro de romance, dependendo daquele termo que ela pesquisar e o termo que você indexar no seu post. Mas, quanto ao uso de hashtag, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Não adianta você escrever inúmeras hashtags de modo a acreditar que você vai arrumar um monte de curtida. Isso pode até acontecer. Mas hoje existem muitos robozinhos que fazem de forma automática curtidas falsas. E não é isso que você quer. Você quer pessoas reais curtindo o seu conteúdo e consumindo aquilo lá. Então, o ideal é você colocar em torno de 3 a 5 hashtags dentro do seu post. Ou, se você quiser colocar um pouquinho a mais, o legal é para deixar bem clean e não ficar aquele um monte de palavra feia, Lá no seu comentário, você pega e posta lá. Hashtag livro romance, hashtag leitura romântica, por exemplo. Outra coisa super importante, se você for utilizar a hashtag, é o tamanho dessa palavra. Vamos supor que você vai falar sobre comida saudável. Você não pode colocar algo tipo alimentos saudáveis, sem glúten e farináceos, por exemplo. Porque esse é um termo muito específico e vai ser muito difícil que pessoas busquem. Podem até buscar, mas vai ser um número muito reduzido e você não vai ter o resultado esperado. Então, por exemplo, comida saudável, hashtag comida saudável. É um termo curto e mais fácil de ser encontrado e buscado pelo seu público. Outra questão muito importante é o uso de acentuação, símbolos e o termo que você vai utilizar. Às vezes a gente escreve algum tipo de palavra, por exemplo, Starbucks, que é o nome de uma empresa de café. Tem gente que não sabe escrever o nome certinho da Starbucks, por exemplo, e escreve de outra forma. Isso pode complicar e não indexar da forma que você espera. Então, é importante sempre escrever da forma certinha, nos termos corretos e sem erro de ortografia, principalmente. Palavras com símbolos, por exemplo, ifem ou underline, não são indexadas. Ou seja, o que significa isso? A sua hashtag vai se transformar em um link. Então, ele vai ser clicável, um botão. Para que as pessoas consigam receber esse tipo de conteúdo, a sua palavra não pode ter nenhum tipo de hífen, símbolo de pontuação. Em alguns casos, por exemplo, como o Instagram ou o Twitter, eles conseguem aceitar acentuação. Tio, crase, etc. Mas, algumas ferramentas ainda são um pouco cruas, então elas acabam não aceitando esse tipo de acentuação. Então, você deve escrever a palavra sem acento nenhum, de modo a indexar pelos buscadores e mais pessoas conseguirem consumir o seu conteúdo. Bom, essas foram algumas dicas sobre hashtag. Eu espero que você utilize isso no seu negócio, colocando em prática. E uma dica de ouro para você que é empresário, colocar o hashtag, o nome da sua empresa. E sempre se preocupar em utilizar essa ferramenta com base no conteúdo que você está oferecendo. Ou seja, esteja focado exatamente no que trata o seu conteúdo. Não adianta você colocar livro se você vende roupa, por exemplo. Então, não tem nexo uma coisa com a outra. Sempre seja condizente com o tema que você está falando. Independente do que você venda. Se você tem vários tipos de produto, coloque especificamente sobre aquela oferta que você está oferecendo no momento. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se inscreva aqui no nosso canal e continue nos acompanhando. Até a próxima semana! Tchau!